Boa aí do nosso parceiro Henrique Nossa, para você o Câmara Dedeck bate para o gol Amigos do João de Emílio Cleito é o nome da fera Vai bater para o gol É de Aleandro Para o time do Amigos do Rincón Que faz o segundo gol Amigos do Rincón 2 Amigos do João 1 Rincón com a bola bateu Gol Gol Olha ali Esqueça um pouquinho aqui Do Rincón Um golaço ali de trivela Não é de jeito não vai Não é de jeito não vai Não é de jeito não vai Tira esse dano Tira esse dano E o time de João diminui o placar O time de João O time de João acaba E o time de João vira o jogo para 4x3 Depois de estar perdendo por 3x2 Mais um hein Mais um hein E o time de João E o time de João De João E aí E aí Obrigado.